Alô você, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente aqui, eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas durante a semana Semana passada eu postei uns stories lá no meu Instagram, você que não me segue, segue aí, tá aqui na descrição aqui no meu Instagram No Instagram do Vigilante QAP, meu Instagram é arroba Edirlan Silva, no Instagram do Vigilante QAP é arroba Vigilante QAP Oficial Algumas pessoas me perguntaram o que mudou na sua vida, que há um tempo atrás você estava fazendo vídeo, voltando do trabalho em cima da sua moto Agora a gente vê você viajando, a gente vê que alguma coisa mudou, realmente mudou Durante muito tempo eu sempre procurei algum extra, alguma coisa que eu pudesse fazer pra mim poder estar trabalhando no meu horário vago E eu sempre atirei pra tudo quanto é lado, eu falei uma hora eu vou acertar, vou acertar alguma coisa Inclusive eu fiz até um vídeo um tempo atrás onde eu falei dos pingados Onde você pode juntar várias fontes de renda, onde pinga um pouco aqui, pinga um pouco ali Você tem sua renda principal que é o seu salário, você corre atrás de ter outras coisas que vai entrando no dinheiro pra poder te ajudar nas suas despesas E foi quando eu procurando na internet, quando você procura na internet, chega a assustar né, quando você fala assim, vou ganhar dinheiro na internet Eu digo que não é ganhar dinheiro, o que eu aprendi foi trabalhar mesmo, usar a internet pra trabalhar e pra conseguir melhorar a minha vida Eu, essa semana passada fez dois anos que eu decidi fazer um curso Pensei muito antes de fazer o curso, mas depois de ver tanta gente mudando de vida, tanta gente dando testemunho desse curso Eu falei assim, por que não né, eu fiz esse curso e onde eu aprendi a usar o meu computador, a minha internet Pra mim poder tá ganhando dinheiro esse Imagina, com certeza alguma vez alguém te pediu uma indicação de um curso de inglês Ou de um mecânico, alguma coisa assim, você sempre deu indicação, você nunca ganhou nada com isso A gente trabalha com isso, com indicação, certo? Só que a gente usa as ferramentas certas, pra gente poder tá alcançando mais pessoas no Brasil todo e até no mundo E é isso que esse curso ensina Várias pessoas que entraram em contato comigo depois que eu postei as histórias Já assisti lá a hora grátis, alguns já adquiriram o curso, estão fazendo Várias pessoas que eu conheço que me perguntaram como é que faz, eu ensinei, fizeram o curso, estão tendo resultado O meu resultado foi surpreendente Eu em dois anos, eu alcancei coisas que eu nunca imaginei que eu ia alcançar Lógico que o seu resultado, ele pode ser melhor que o meu, né, ou até menor que o meu Isso aí vai depender de quanto você vai se dedicar ao negócio, né Quanto mais você se dedicar, mais levar a sério, você vai conseguir E existe um método Você não vai chegar lá simplesmente e vai fazer alguma coisa, um ABC e não vai ter resultado Tem um método E se o método deu resultado para muitas pessoas, vai dar resultado para você com certeza Então eu fiz esse vídeo aqui, até pensei em fazer um canal só para falar disso Eu falei, vou fazer um canal só para dar uma dica E as pessoas que me acompanham são as que mais precisam de dicas As que mais precisam melhorar o seu salário A gente sabe que nessa área o profissional ele é desvalorizado Por mais que você estude, por mais que você se dedique, o salário ele tem um teto ali limitado que você não consegue alavancar muito ele, né Igual eu, sou formado, sou pós-graduado Mas trabalhando na parte para as empresas aí Eles não dão um bom salário assim Por mais que você se dedique, por mais que você tenha conhecimento Vai chegar um ponto máximo que você vai poder chegar Que talvez não seja satisfatório Talvez não dê para você comprar o apartamento que você queira Não dê para você comprar o carro que você quer Não dê para você dar a vida que você quer dar para a sua família Então eu vi nesse curso aí, nesse novo negócio, uma oportunidade Para me estar conseguindo coisas que eu nunca imaginava Eu nunca imaginava morar aqui onde eu estou morando agora Isso aí ocorreu em oito meses de trabalho Eu consegui comprar esse apartamento aqui Mas eu sempre acreditei Eu sempre acreditei que se dependesse de mim poderia dar certo Então eu fiz o curso Coloquei passo a passo O cara ensina coisas ali que eu tive que pagar curso para me aprender Ele ensina passo a passo, seguiu passo a passo, deu resultado Eu vou deixar aqui o link na descrição para você poder conhecer o curso E você assistir a aula Tem uma aula grátis lá, onde ele te ensina do negócio E olha que bacana também Esse curso tem sete dias de garantia Se você não vê que o curso não é para você Que fala, é interessante, mas eu acho que eu não vou conseguir Eu não levo jeito Você em até sete dias, você pode pedir a ele o seu dinheiro de volta Que ele te devolve todo o seu dinheiro Então você não tem risco nenhum Você pode entrar, conhecer Mas nesse momento tem uma aula grátis Para você começar a ver do que eu estou falando Não perca essa oportunidade que pode mudar a sua vida Beleza? Então fica aqui a minha dica agora Desejo a você todo sucesso do mundo Fui! Fui!